Bom dia pessoal, hoje é dia 30 de março, terça-feira a gente está começando mais um XP Connection, a gente vai conversar um pouco, como sempre, né, esse XP Connection, a gente, na verdade é quarta-feira hoje, né, eu falei terça. Hoje é quarta. Quarta-feira. Terça foi o infeliz dia que o Brasil empatou com o Paraguai. Exato, e toda quarta-feira a gente traz uma apresentação, fala um pouquinho do ambiente doméstico internacional, hoje a gente vai fazer isso, traçar um pouco do nosso cenário, o que a gente está vendo em termos de, não só a probabilidade de impeachment, mas o pós-impeachment, que é extremamente importante agora, talvez a próxima variável a ser monitorada, e falar um pouco da parte internacional, né, a gente teve ali um evento extremamente relevante ontem, que foi a Yellen falando num tom mais ameno com relação ao aumento de juros, e também a gente tem alguns riscos mais para frente do Brexit, o Gustavo vai comentar bem melhor isso, mas antes de qualquer coisa, é bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Apesar de começar mais um XP Connection, espero que a gente consiga ajudar vocês a tirarem o maior número de dúvidas possível, só se cadastrar no site do Informani para entrar no chat e me darem as perguntas aqui. A gente tenta responder o maior número possível delas, sempre que possível me dêem aquele ok, som e imagem, a gente fica atento para ver qualquer problema, é só avisar que a gente tenta arrumar. E o formato do programa, como sempre, começa com um pouquinho de uma apresentação preparada para proporcionar um debate, né, tentar estimular um pouquinho. Isso aí, então o cronograma vai ser essa apresentação. Então, enquanto estiver rolando a apresentação, pode enviar, pessoal, as perguntas e a gente vai coletando e depois a gente debate em cima delas. Mas acho que a gente já pode colocar a apresentação na tela e, como o Gustavo comentou, eu comentei também, a gente vai seguir primeiro o panorama doméstico e depois o internacional. Eu acho que a dinâmica melhor seria o Gustavo começar com a parte doméstica e a gente volta para a gente, discute um pouco do panorama e depois a gente vai para o internacional. Certo. Vou botar na tela, então. Eu só preciso confirmar que foi para a tela. Pronto. A parte doméstica, obviamente, a gente até fez um programa semana passada tentando deixar um tema um pouco diferente, mas claro que a gente tem que continuar um pouco falando sobre política. política é o que está movendo, principalmente, os preços de ativos e o que vai mover. Acho que esse mês de abril não tem muito como não ficar falando de política. A gente abre todos os dias os jornais e pouco se fala sobre os indicadores econômicos que têm saído. A gente poderia fazer um programa falando muito mais dos indicadores, mas a gente sabe que, inclusive, a gente poderia... Vou até fazer diferente. Vou falar que a gente acompanha os indicadores de confiança, que refletem muito o que está acontecendo nos indicadores de economia e todos apontam que uma das principais causas que estão fazendo a confiança não avançar é, principalmente, a falta de perspectiva, a falta de... Nas expectativas, eles não conseguem haver um futuro um pouco mais claro, muito por conta da política. Então, isso tem travado muitos setores da economia, enfim. A gente colocou aqui, para vocês acompanharem, o nosso cronograma do impeachment, mais ou menos, como é a previsão do que deve acontecer. A gente está aqui no dia 30 do 3, onde está acontecendo a sétima sessão. A gente vai ter, então, a décima sessão no começo da semana que vem, na segunda-feira, que é o último dia para o governo apresentar a sua defesa. E, mais ou menos, aqui por volta do dia 14, todo esse cronograma deve ser encerrado. E o Eduardo Cunha já declarou ontem, no final da tarde, que ele acredita que até o dia 18, entre 18 e 19, devem ser encerrados a votação. Ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, a votação deve durar mais de um dia, ele falou que pode durar mais de um dia, porque todos os líderes de partidos vão poder discursar e todos os discursos vão ter direito a, pelo menos, uma hora, o que vai prolongar e muito a votação do impeachment. Até porque é uma das melhores formas de exposição, ainda gratuita, e para todos os políticos que é discursar na hora do impeachment, algo que todo mundo, todo o Brasil vai parar para ver se realmente vai acabar com o desfecho onde a presidente Dilma vai ser afastada ou não. O que a gente tem feito aqui é mostrado para vocês bastante nos nossos programas, são diversas pesquisas, a gente está realizando, inclusive, uma nova, e a gente acompanha que o mercado está colocando uma probabilidade cada vez maior de que realmente o impeachment aconteça. A gente teve agora, recentemente, essa Convenção Nacional do PMDB, que a gente colocou a foto aqui do lado, e ontem a gente teve a decisão, que já praticamente tinha decidido na convenção que eles iam deixar o governo, e ontem teve a decisão mais oficial, onde o PMDB colocou todos os cargos à disposição, praticamente todos os ministros vão deixar seus cargos, e o PMDB acredita que com isso, alguns outros partidos estavam um pouco em cima do muro, mas mais inclinados a deixar o governo e se colocar uma posição pró-impeachment, também vão ter esse último empurrão que faltava com o PMDB decidindo oficialmente. Por outro lado, a reação do governo, a reação do PT, é justamente fazer uma reforma ministerial e pegar esses cargos do PMDB, que são muitos, o PMDB trava cerca de sete ministérios e milhares de outros cargos em escalões mais baixos, mas ainda escalões que são decididos pelo Planalto para quem irão esses cargos, e redistribuir entre partidos menores e outros partidos com uma bancada inclusive maior que a do PMDB, que o PT acredita que pode convencer eles a votar a favor da Presidente Dilma e com esses cargos segurar o pedido de impeachment. Obviamente, a gente tem que acompanhar o noticiário nos próximos dias, por isso que a gente coloca aqui como principal, como primeiro slide isso, acompanhar partidos como PP, PSD, qual que vai ser a orientação oficial deles e se alguns outros partidos que estão um pouco fora do radar, eles vão se colocar a favor de ocupar esses cargos e aí sim dar um pouco mais de força para o governo. Pode trazer um pouco para cá, não sei se o Kim vai querer acrescentar algo ainda dessa parte política. Sim, eu acho que é legal passar para vocês um pouco o que é a nossa cabeça com relação não só a essa parte de impeachment, mas o pós-impeachment que cada vez mais os investidores estão tentando atribuir probabilidade. Então, começando pelo impeachment, acho que todo mundo sabe que a probabilidade aumentou muito no último mês, com tudo isso que a gente teve de Lava Jato e mais recente o desembarque do PMDB, isso aí atribui uma probabilidade altíssima ali para impeachment, a gente tem as ruas pressionando também. Esse é o primeiro ponto. Agora, e por conta disso, por conta dessa alta probabilidade, lembrando que o mercado, como que o mercado lê esse impeachment, não que simplesmente seja bom para o país, mas você tem um nó político extremamente relevante, que está travando tudo no Congresso, então nada mais justo do que o investidor pensar com uma alternância de poder, você tem uma maior probabilidade de desatar esse nó para aí sim começar a conversar em medidas estruturais, seja a ponte para o futuro ou algo nesse sentido. Então, esse seria um primeiro passo, por isso que o mercado vê com bons olhos essa alternância de poder. Agora, depois, no pós-impeachment, a gente tem diversas incertezas, e é por isso que a gente acha que, em termos de fluxo, pode e deve ter um rally adicional, mas você tem um teto para esse rally, porque vai batendo aquela incerteza do pós-impeachment, porque, por um lado, o cenário otimista, você tem o Temer fazendo um governo de coalizão e tendo uma transição suave ali, e conseguindo trazer credibilidade com a parte dos ministérios, nomes fortes, e fazer essa transição de forma satisfatória, e junto a isso, a Lava Jato e o TSE arrefecendo, então esse é o cenário otimista, e o outro cenário, o outro lado da moeda, é Lava Jato e TSE não perdendo o seu ritmo e ainda indo atrás do PMDB, isso aí pode causar ali alguma incerteza institucional, e principalmente depois com o TSE você pode ter eleições indiretas, enfim, então fica tudo muito incerto, esse é o outro lado da moeda. A gente aqui atribui, a gente está um pouquinho mais otimista nesse sentido, achando que nesse segundo momento o Temer vai ter certa capacidade política de articular, e também a gente vai ter uma politização do judiciário, então as coisas tendem a se arrefecer, e por isso que a gente acha que é a variável a se monitorar depois do impeachment, você talvez tenha uma maior probabilidade, mas o que a gente quer lembrar aqui é que a simetria de risco está muito grande, você tem ali no pós-impeachment, se as expectativas se frustrarem, o Temer não conseguir fazer aquilo que propôs, etc., você tem um gap grande para a bolsa corrigir. Então é por isso que a gente ainda está, de certa forma, otimista em termos de fluxo, mas a gente ainda levanta a bola para esse risco ali pós-impeachment, e é isso que a gente tem passado para os nossos clientes. Acho que vale destacar isso. Só acrescentar um negócio rapidinho. Uma das coisas que o Kim falou, que eu queria só botar mais um argumento, a gente acredita que se ocorrer o impeachment, muitos desses partidos que votaram a favor, eles ficariam meio que inconsistentes, seria meio que uma contradição se eles votarem contra muito das coisas que o Temer apoiar depois, porque afinal, se eles não estão nem interessados no Temer como opção, por que eles votaram a favor do impeachment, e vários partidos já estão se colocando nisso. Não é algo que simplesmente a gente acredita, a nossa opinião, a gente só acompanhando o noticiário, a gente já percebe que as principais lideranças dos partidos que estão dispostos a votar na oposição já falam que, obviamente, eles vão apoiar um evento ao governo Temer. E outro ponto desses cargos do PMDB, os partidos que o Planalto vai tentar convencer agora a apoiar eles, eles também têm um de olho na situação pró-Temer. Eles não querem também ficar com uma imagem ruim com o próximo governo que pode estar para começar agora, praticamente. Então, eles também consideram isso, e pode ter certeza que o Temer vai lembrar cada deputado que votou, cada partido em quem votou, se votou para ele ou praticamente a disputa, ele ou a Dilma. Então, tem essa discussão também, que eu acho que a gente às vezes esquece um pouco, que é o próximo, se caso ocorra um governo do Temer, ele vai lembrar desses membros. Então, por isso fica muito difícil pensar que, ah, tá, o PMDB saiu, esses cargos facilmente o governo vai conseguir apoio, e está muito fácil, realmente. Que nem o Jacques Wagner falou ontem em entrevista, é uma boa oportunidade para a Dilma. Na verdade, não é tão fácil assim. Esse é o ponto. Esse é um ponto também interessante de sempre ter na cabeça. Boa. Então, com isso, a gente consegue traçar um pouquinho do que é a nossa cabeça para o cenário doméstico. Obviamente, a gente não está isolado, né? A gente tem ali um mercado internacional também que faz preço aqui no Brasil. É só a gente ver o que aconteceu ontem com a fala da Iele. A gente, só voltando, vou resumir aqui, mas o Gustavo pode entrar mais no detalhe. A gente viu um passado recente. Alguns membros do Fed contou um pouquinho mais forte com relação ao aumento de juros antes do que o pessoal esperava. Isso aí deu uma mexida nas bolsas. E depois, agora, vem a Ielen com um discurso um pouco mais ameno com relação a essa alta de juros, que deve ser um pouco mais espaçada e gradual. Ela citou o cenário externo como preocupação. E isso aí vai influenciar, né, Gustavo? Acho que você pode até explicar melhor com os gráficos ali que você trouxe. Só antes de entrar no gráfico, bem rapidamente, a posição do Fed é muito essa. Alguns membros realmente podem entrar em divergência com alguma opinião mais favorável a subir juros, mas o Fed dificilmente, nos próximos tempos, vai se posicionar claramente sobre não, agora realmente está na hora de subir, 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 subir. Ou na direção contrária. Sempre vai ficar meio nesse meio termo. Nem descarta, nem tem certeza que vai acontecer. Então vai ficar sempre nisso. E foi mais ou menos um episódio, mais um episódio ontem que a gente teve. Então, como o Kim falou, alguns membros botaram mais fortes, ela foi lá e jogou um balde, falando, não, realmente está muito difícil ainda, e tudo mais. Botar o gráfico na tela de novo, por favor. Aqui a gente tem, divulgado na reunião de janeiro, na reunião de janeiro, acho que é exatamente isso. Isso, na última reunião, a gente... Calma, a gente está em março. Desculpa, na reunião de março. A gente teve aqui... Esse daqui é um gráfico que ele mostra... Cada pontinho é como se fosse um membro do FED. Aí eles não divulgam qual. Mas o quanto cada membro está acreditando que vai chegar a taxa de juros no final de cada ano. Então a gente tem de 2016 até 2018, depois mais para o futuro. E o mais interessante é olhar para o mais curto prazo, para o ano de 2016, e quanto que eles acreditam que a taxa vai estar no final do ano. A gente está vendo aqui a barra está em 1, mais ou menos em torno de 1% da taxa de juros. Atualmente o patamar máximo é de 0,5. Então, basicamente o que mudou do último gráfico desses na reunião de dezembro para essa reunião de agora de março, é que caiu muito a probabilidade, os pontinhos. Então antes eles estavam acreditando, estavam mais em torno de 1,5, 2, acreditando em cerca de 3, 4 altas de taxa de juros, levando em conta que estamos em 0,5. E agora como foi para 1, o que o mercado leu é que os membros do FED só acreditam em no máximo cerca de 2 altas de taxa de juros ao longo do ano. Ao contrário do que estava anteriormente num patamar bem maior, o que levava a mais elevações. Então esse gráfico mostra a visão do FED, o que eles ainda acham. Então atualmente os membros do FED ainda acreditam em média que vão ter duas elevações na taxa de juros. Em seguida aqui a gente tem o que o mercado está colocando de probabilidade. Então aqui é um gráfico de probabilidade da Bloomberg. e isso é o gráfico de hoje. Mudou obviamente muito depois do discurso da Yellen ontem. Aqui tem cada reunião, a gente tem abril, junho, julho, setembro. E antes da reunião de ontem, principalmente os mercados acreditavam que junho ainda tinha alguma certa chance, só para deixar bem claro esses números aqui, aqui a probabilidade de alta. E acreditam que quando está acima de 60%, 56%, 60%, já é o mercado realmente dando condições de que tem chance de subir. O mercado acredita já está com a fala do FED bem em linha com o que o mercado acredita para a reunião. Então quando o FED observa que mais ou menos aqui está em torno de 60%, quando o mercado observa isso também, aí realmente começam a colocar que existe uma chance real de subir juros. E a gente viu agora que hoje o mercado só consegue enxergar uma chance real de subir juros na reunião de dezembro e praticamente na reunião de 2017. Ele praticamente descartou uma elevação na taxa de juros. A gente pode explicar aqui passo a passo, principalmente a Yellen descartou nas duas próximas reuniões até junho, porque ela acha que é um período muito curto para verificar se as condições melhoraram. E depois entra a questão um pouco mais política. Na reunião de julho, a gente vai estar com as definições dos pré-candidatos tanto do Partido Democrata quanto do Republicano. E já é um evento político. E depois, nas reuniões de setembro, aí já entra mesmo as eleições presidenciais, já entre os dois partidos com os candidatos definidos. E o FED tem o histórico de não gostar de se envolver, de não fazer nenhum movimento quando está a parte política pegando. Então, essas duas reuniões, desde o começo do ano, já são reuniões que estão sendo descartadas pelo mercado por serem políticas, por terem uma pressão política. Tanto do partido que está na situação de defender qualquer medida do FED, e no partido da oposição que atualmente vai criticar o FED não subir juros, porque eles vão falar que eles estão querendo deixar a taxa de juros no nível baixo para deixar uma percepção de ambiente econômico melhor do que com o eventual elevação na taxa de juros. Então, isso já está acontecendo, já está tendo uma pressão em cima do FED, e aqui perto das eleições, isso vai ficar mais forte. Então, por isso, essas reuniões são consideradas descartáveis. Como o FED ainda considera duas elevações na taxa de juros, novembro e dezembro seriam essas reuniões no ano. Dezembro ainda realmente tem uma chance que o mercado ainda consegue colocar, mas novembro é uma reunião que não tem entrevista da Janet Yellen depois. E o mercado acredita que todas as vezes que não tem entrevista depois, que são essas que estão em preto, que não estão marcadas com cinza, são reuniões muito difíceis de realmente ter uma elevação na taxa de juros. Mesmo o FED sempre falando que toda reunião tem chance, o mercado no fim não consegue, não ponder, não dá essa probabilidade. Antes de voltar aqui um pouco para a gente, só botando aqui embaixo para exemplificar bem o que a gente mostra. Aqui está na reunião de setembro, ainda que seja uma reunião política, aqui mostra como que está o movimento, quanto que as probabilidades avançaram. Há um mês atrás, 75% o mercado dava de chance para uma elevação na reunião de setembro. Uma semana atrás, 57%, o que já está praticamente no patamar viável para subir juros. e depois a reunião do discurso de ontem, 47%. Então, curtou muito. Vou voltar para cá um pouquinho, depois a gente termina. Boa. Agora eu vou voltar já para as perguntas aqui. Teve bastante pergunta. Só peço para o pessoal focar aqui no tema que a gente está falando. Hoje a gente vai ficar um pouco mais focado nos temas macro. A gente vai falar de bolsa como um todo, falar de juros também, mas não vamos entrar no detalhe. Toda quarta-feira a gente tem um viés mais macro e estratégico. Então, o pessoal que está aí no chat com outras conversas paralelas, por favor, vamos usar esse tempo aqui para a gente tentar extrair o máximo desse programa e apresentação. O Fran está perguntando se NTNB 2019 ainda é interessante. Olha, a curva fechou bastante. A gente tem também algumas revisões para IPCA por conta de dólar, etc. Então, o que a gente está vendo muito como movimento estratégico é talvez faça mais sentido uma posição pré, né? Para você que é um pouco menos conservador ficar pré porque você tem essa questão de fluxo político, você tem a questão de arrefecimento do IPCA e aí muita gente já projetando cortes para o segundo semestre, cortes na taxa de juros. Então, um movimento tático interessante é, sim, ficar em pré, tá, pessoal? Mas, de novo, você tem que se adequar ao seu perfil, né? Um perfil um pouco menos conservador, já que a volatilidade é um pouquinho maior. Apesar de ser renda fixa também, esse instrumento tem uma volatilidade um pouco maior. O SMP está perguntando qual que é o cálculo de vocês para o PL da Bolsa hoje, né? Se esse indicador piorou muito em função dos resultados da empresa ou da alta e da alta da Bolsa. Exatamente. Acho que a gente tem uma projeção de lucros ainda muito ruim por conta do nosso cenário macroeconômico e a Bolsa esticou por conta do político. Então, isso aí abre um gap de fundamento e você acaba treinando a um múltiplo PL maior hoje em torno de 13 vezes, tá? PL da Bolsa. O Fábio, ele perguntou uma questão específica da nossa carteira. Carteira short, né? A gente tem uma carteira short e ele comenta vocês falam que não se pode ignorar o fluxo comprador no mercado de ações, correto? Então, por que Petrobras continua na carteira se já não passou a hora de zerar esse short em Petrobras? Fábio, na verdade, essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem que manter uma carteira short, tá? Esse é o primeiro ponto. E o que a gente fez como movimento tático agora? Em vez da gente trocar os ativos ali, a gente vai manter ativos que a gente acha que o fundamento ainda é ruim, mas o movimento tático seria diminuir a sua exposição à carteira short, tá? Então, com isso, você está respeitando o fluxo. Então, reduz a carteira inteira, reduz a posição inteira de forma igual nos papéis da carteira short, mas não troque ativos porque ainda aqueles ativos que estão na carteira short refletem o fundamento que a gente acha que ainda é ruim. Então, por isso que a gente manteve ali Petrobras, mas é interessante fazer esse movimento de redução da posição short. A gente já vem falando isso há algum tempo, tá? Para o pessoal que segue os nossos relatórios, há algum tempo a gente já comenta sobre isso, mas a gente tem que, de fato, manter uma carteira short, querendo ou não. Se não, enfim, num movimento perfeito ali, o ideal seria ter uma posição muito pequena short dado o momento que a gente vive. O SMP está perguntando, Gustavo, o que você acha do Temer, se o Temer assumir o poder, se ele desistiria da CPMF? Eu acho que, pelo menos, no primeiro momento, essa conversa não viria. Eu não tenho certeza se ele desistiria 100%, porque a situação fiscal, como a gente viu nos dados de ontem, está bem crítica e não tem perspectiva de melhora nenhuma. mas eu acho que para 2016 ele não vai discutir isso de jeito nenhum. Acho que até as reformas que ele defende, que ele fala, as reformas estruturais, não vai ser o primeiro momento dele. O primeiro momento ele vai se colocar bem mais neusro para depois que ele conseguir todo o apoio, distribuir todos os cargos, aí começar a pensar em votações. Mas não sei se ele desistiria 100% visto a situação que a gente está hoje. Mas aí teria uma conversa bem mais para frente, bem mais para, possivelmente, final do ano que vem, tudo. Mas não diria que 100%, não. Acho que ele não descartaria totalmente. Boa. O Gustavo, o senhor Xarac, perguntando se pode ter um aumento sobre a importação do aço para proteger a indústria nacional. Acho que essa conversa ficou um pouco de lado. Primeiro que está muito, a conversa no Congresso está muito pautada na parte de impeachment, nessa questão política, do que qualquer outra coisa. Então, esse tipo de conversa talvez fique mais de lado. E outra questão aqui é que por conta dessa alta do preço no aço, preço internacional e também o dólar nesse patamar mais alto do que o histórico, você já tem ali, naturalmente, alguma proteção. Tanto é que as empresas siderúrgicas até pensam em aumentar. Algumas notícias que devem e querem aumentar 10%, agora, talvez não seja tão fácil de implementar porque a demanda ainda é o que está ditando o ritmo antivírus nos últimos resultados. As siderúrgicas reportando na parte doméstica um resultado bem fraco. o Bicudo está perguntando para o Gustavo. Você acredita em uma não aceitação de cargos vagos deixados pelo PMDB, havendo assim uma rejeição dos partidos em que o PT estaria querendo se aproximar? É isso que a gente vai acompanhar agora, porque a gente já viu o Kassab falando para o partido dele, o PSD, que eles podem votar à vontade, que não tem orientação, cada um vota como quiser. Acho que agora todo mundo está olhando para esses partidos ainda com expressão, mas que não estão nem ocupando cargos nem definidos se vão para... nem se definiram se vão para o impeachment. Acho que o PP, o PSD vão ficar sem o cortejar. Cortejados, está certo? Cortejados. Cortejados agora tanto pela parte pró-impeachment quanto pela parte não-impeachment. pode ser que sim, pode ser que eles já se coloquem bem favoráveis ao tema, já falem, ó, a gente quer tais cargos no seu, a gente vai dificultar agora, vai ficar enrolando, não vai aceitar. Boa, então, essa é uma outra variável para a gente observar. Acho que a gente pode agora, nesse bate-bola de apresentação, voltar, talvez, para a parte que ofereça um pouco de risco, um pouco mais para frente, que é a questão do Brexit, o Gustavo vai comentar um pouquinho melhor desse risco ali, que talvez esteja um pouquinho fora do radar, mas que é importante monitorar. Se eu pedia para a produção ter certeza se estava tudo funcionando, porque o meu computador aqui conseguiu botar na tela? Então, ótimo. A gente, se vocês questionarem agora para a gente, qual seria o principal risco no médio prazo que pode atrapalhar qualquer coisa boa aqui, qualquer, tudo, o cenário lá fora atualmente está, aquele cenário que todo mundo chama de Gold Locks, que não está nem muito bom, nem muito ruim, Estados Unidos nem sobe juros, nem também descarta, China nem tira a parte da desaceleração do radar, nem não tira. Então, não tem nada lá fora por enquanto que provoque uma onda de negativismo, nem também uma onda de euforismo por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Mas o que pode mudar isso logo agora no basicamente médio prazo, que a saída do Reino Unido está para junho, é justamente isso. O Reino Unido vai votar no dia 23 de junho se decide sair ou não da União Europeia. Lembrando que eles não fazem parte da zona do euro só da União Europeia. E isso pode provocar uma onda de turbulências que inclusive já está sendo antecipado por diversos bancos da própria Europa. O Banco da Inglaterra já tem noção de quanto vai ser essa turbulência, ele já não descarta tudo isso e já está preparando um monte de saídas pontuais para os bancos locais para quando chegar essa turbulência perto mais próximo da votação e quanto mais próximo da votação maior vai ser um pouco da oscilação dos mercados, da volatilidade dos mercados por conta disso. Muito porque para quem está um pouco por fora a gente até fez um programa aqui interessante no próprio XP Connect porque é meio incerto o que vai ocorrer numa possível saída do Reino Unido da União Europeia. Aqui essa fundação ela fez três possíveis cenários de como o Reino Unido poderia sair. Existe essa primeira saída que seria a mais tranquila de todos isso tudo considerando que é o referendo voto pela aprovação do Reino Unido sair. Atualmente as pesquisas estão mais ou menos 50% a 50% então não tem como falar pelas pesquisas qual é a direção que deve tomar. Mas então as possíveis três formas com que eles saiam a mais tranquila seria eles conseguirem manter todos os acordos ou seja o Reino Unido sai mas a União Europeia fala depois que eles decidirem por sair eles tem cerca de acho que 8 a 2 anos para negociar como que vai ser essa saída e eles podem conseguir inclusive nas negociações manterem todos os acordos que eles têm atualmente eles importam muito da União Europeia do resto da Europa então com isso pode deixar praticamente só mudariam as questões locais mesmo as questões de imigração mas isso seria o melhor cenário e não teria nenhuma consequência tão grande mas o problema é que agora no curto prazo quando a gente chegar perto da votação o mercado não vai pensar nesse melhor cenário ele vai ficar pensando nos piores cenários possíveis e como isso afetaria o mercado teria totalmente desolação eles perderem todos os acordos comerciais também uma parte que eles não perdem praticamente todos eles ainda conseguem se manter com os Estados Unidos ainda conseguem deixar umas barreiras não tarifárias que são aquelas barreiras de saúde de ter as mesmas condições de as mesmas medidas aquelas barreiras que não são comerciais que são mais subjetivas outros tipos de barreiras mas de qualquer forma a gente tem aqui na parte da direita do gráfico o quanto que é estimado no pior cenário no caso de desolação que eles rompam definitivamente e basicamente acaba com acaba não derruba o PIB per capita dos principais países da Europa Alemanha perderia cerca de 33% de PIB per capita França e obviamente um dos pontos do Reino Unido sair da União Europeia é que ele abre um precedente ano passado a gente teve na Grécia toda aquela discussão se a Grécia conseguiria uma saída uma ajuda da União Europeia da zona do euro se caso não recebesse ajuda se a Grécia sairia e a Grécia é uma das economias que menos tem representatividade que menos tem relevância economicamente falando na Europa já o Reino Unido não é uma das principais economias que se casa essa economia saia ela pode trazer uma sinalização de como que é sair da União Europeia para todas as menores das economias inclusive gerando levando a um caso de ruptura total do bloco caso os países enxergam que seja bom para eles também saírem da União Europeia então a gente acredita que conforme a gente chegue mais próximo dessa dessa votação se as pesquisas continuarem apontando 50% 50-50 que a chance de sair realmente é grande os mercados vão sofrer bastante porque eles vão realmente operar com uma volatilidade maior do que estão tendo agora e com principalmente nesse sentido de os mercados ficarem mais aversos ao risco por conta do cenário que eles enxergam como um dos mais prováveis seria um onde outros países podem pensar em sair e implodir o projeto de União Europeia uma das formas que a gente tem como avaliar o quanto os mercados estão avaliando se essa saída poderia ser mais benéfica no primeiro cenário ou pior na moeda do Reino Unido na Libre Sterlina e atualmente ela atingiu agora recentemente o menor patamar em sete anos só atingiu esse patamar quase na crise então os mercados estão penalizando bastante a moeda local por acharem que vai ser muito ruim para o país ou para a região sair da União Europeia pode trazer para agora para a gente de novo produção então essa é uma forma de mostrar o que os mercados locais os mercados no geral estão olhando e estão diagnosticando eles já se colocaram já deram a sua posição e eles já acreditam que essa possível saída não é benéfica principalmente para a região mas para a Europa como um todo o pai que está perguntando qual que é o dia do referendo 23 de junho 23 de junho legal então essa é uma questão que tem que ficar no radar que talvez esteja um pouquinho fora mas que pode trazer um pouco de nervosismo para o mercado e para finalizar que a gente está entrando na reta final algumas perguntas que faltaram o Rafael perguntando assumindo uma postura otimista vamos supor que a Dilma seja impedida o Temer assuma e consiga fazer o que está propondo uma super equipe econômica etc para onde a gente acha que a bolsa iria acho que aí tem muito si no meio mas se tudo isso ocorresse de fato teria um espaço bem relevante porque a gente tem que lembrar que as revisões de lucro para frente seriam totalmente revistas na verdade todas as expectativas seriam revistas seriam revistas e a gente teria uma perspectiva maior de lucro e por isso só de você fazer essa mudança você tem um desconto no múltiplo que é negociado atualmente então teria mais espaço para subir mas de novo acho que é muito si na frente a gente ainda vai ter que monitorar primeiro passo o impeachment segundo passo o pós-impeachment de fato se essa articulação vai acontecer se essa transição vai ser suave então é isso que tem que monitorar mas respondendo de forma simples teria se todos esses se concretizassem teria um espaço bem relevante ainda para a bolsa o Rodrigão está perguntando se as exportadoras ali de papel o setor de papel e celulose está refletindo apenas o movimento de dólar tem mais algo acontecendo tem mais algo acontecendo que é o preço da celulose principalmente na China vem caindo nos últimos meses e ainda não tem nenhuma perspectiva de estabilização deu uma estabilizada algumas semanas atrás mas voltou a cair então isso é uma questão que preocupa ali o setor então tem algo adicional e não só dólar o S&P batendo na tecla de novo da CPMF perguntando para o Gustavo se se o Temer der sinal de que vai querer reduzir o déficit público via aumento de impostos como a CPMF dólar e os juros voltarão a subir se a gente concorda antes você falava só rapidamente a minha impressão é que talvez o tom do Temer e esse governo de transição seja muito mais para o lado de cortes nos gastos do que aumentos de impostos então não sei o que você acha eu acho que assim antes do agora no começo do ano a discussão se o Temer teria chance de assumir estava um pouco mais esfriado e mesmo assim a gente já tinha sinais de partidos da oposição o próprio SDB que eles estavam dispostos a votar a favor de medidas estruturais mesmo com o governo Dilma então mesmo que o Temer não assuma que a Dilma continue muitos partidos já estão dispostos já entenderam que o problema é muito grave e que é melhor resolver o quanto antes que eles votariam realmente em cortes fazer reforma da previdência entre outros reforma tributária mais do que a CPMF lembrando sempre que a CPMF não conseguiu nem ser aprovada quando o Lula tinha o seu pico de aprovação lá no seu último mandato e mesmo assim não foi aprovado então só para deixar claro como é muito difícil passar a CPMF novamente a situação agora ficaria bem mais complicada então o que eu disse novamente acho que não seria algo que ele traria para agora que é um discurso muito impopular que só reforçaria argumentos de quem está contra ele assumir agora então acho que ele não viria com isso boa mais alguma coisa para acrescentar? não, não sei tinha mais uma parte mas pode seguir não, acho que é isso pessoal a gente já passou e estourou do tempo a gente conseguiu bater bastante papo com relação ao mercado doméstico a gente conseguiu falar também mercado internacional que é uma variável importante e até alguns riscos ali um pouquinho fora do radar desculpa aquele foro que você estava do que acontecer com juros com dor bom mas acho que ele não sei se a pergunta era se caso ele conseguia aprovar é, caso ele venha com esse discurso muito forte é que caso ele venha só no discurso aí ficaria uma situação desfavorável porque acho que aí o mercado já começaria a ponderar que talvez ele não não conseguia fazer nada e continue tudo na mesma mas caso ele conseguisse aprovar a parte fiscal daria uma respirada um pouco mais melhoraria então o câmbio talvez valorizaria um pouco mais nesse sentido caso ele venha com esse discurso aí o câmbio desvalorizaria porque o pessoal já acharia que nada seria feito não sei se ficou bem claro na verdade assim a pergunta dele era se o discurso fosse o discurso do ajuste fosse totalmente pautado em aumento de impostos se fosse isso realmente as coisas tenderiam a ir para o lado negativo só que agora o que o Gustavo está falando é se a CPMF é uma das coisas na pauta e isso for aprovado que ainda não ajuda no déficit isso aí poderia trazer algum tipo de alívio mas em paralelo deveria ter uma agenda de corte nos gastos estrutural e se isso acontecer aí é o ponto do Gustavo que as coisas tenderiam a melhorar é que não tem como ele chegar assumir falar nem as reformas estruturais ele tem como primeiro dia de mandato chegar e falar isso porque aí já cai por água abaixo é algo que vai ser passo a passo infelizmente vai demorar a economia vai continuar demorando para recuperar boa então pessoal espero que vocês tenham gostado do programa a gente tentou ajudar ali ao máximo com essa cabeça um pouco mais macro estratégica e aí com isso você consegue derivar ali para estratégias de bolsa juros a gente falou um pouco engenho TNB pré falamos de bolsa também de dólar etc então pessoal obrigado aí pela presença de todos espero que vocês tenham gostado e a gente se vê ali na sexta-feira com o próximo XP Connection valeu pessoal valeu Kim obrigado a todos pela audiência espero que a gente tenha ajudado bastante e a gente se vê novamente aqui no FAMBAN até mais